Você está ouvindo o Panda Sound, inscreva-se e deixe seu like. Alta Escola Modesto, habilitar com qualidade é salvar vidas. Banda Zero Zero Sete Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo que tudo que eu faço só lembro teu rosto Olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu Banda Zero Zero Sete Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo que tudo que eu faço só lembro teu rosto Tô olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Banda 007 Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho fico aos teus pés Mas não vá, amor, te peço Eu imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Cláudio da Alta Escola Modesto Adriano Costa, um amor do Brasil Nada de areia, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Adriano Costa, um amor do Brasil Nada de areia, só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado, bebo e choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Só consigo ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Adriano Costa, um amor do Brasil Rose Soares, a voz mais romântica do Brasil Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eiffel onde você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Alta Escola Modesto Matriz Conjunto Cidade Nova Series Ananindeua Professor Soares, a voz mais romântica do Brasil Oi, eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonhador sem noite sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar e sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui E nada, e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Olhei suas fotos e chorei 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 de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Pode ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos um final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Canal BandaSalt Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Nada ultrapassa A felicidade do amor Venha de onde vier Seja como for Subitamente o tempo parece parar Nada acontece distante Do teu olhar E eu aqui sozinha Esperando você chegar Enquanto o digital do relógio Parece avisar Que no balanço das horas Tudo pode mudar E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Volto para casa Fazendo trapaças pra dor Seja o que Deus quiser Seja o que for Seja o que for Me ligo na televisão Pro tempo passar Pro tempo passar Mas todos os anúncios afirmam Que é bom amar E dentro do meu peito E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Que no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Ou será que virá Rose Soares A voz mais romântica do Brasil E dentro do meu peito Não tem jeito Bate paixão São dez pra ficar louca Daqui a pouco eu posso pirar Que no balanço das horas Tudo pode mudar Uh Que no balanço das horas Tudo pode mudar Uh Que no balanço das horas Tudo pode mudar Uh E no balanço das horas E no balanço das horas Tudo pode mudar Eu acho que ele não vem Ele não vem não Banda 007 Sabe por que Foi tão inútil ter Ficado com você Ok, tá no fim Um Decisão indiscutível Mas é você quem quer assim Mas fica aqui comigo Essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez Talvez porque eu me vejo assim sozinho Eu conheço esse sorriso Um meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Me abri o paraíso Me abri o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem tem outra igual você Eu sei que sim E você também sabe Que vai ter outro igual a mim Mas olha nos meus olhos quando eu digo Será que a gente pode ser amigo Mas como conviver sem ter engano Porque um amigo eu perdoo Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais Muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim você me deixa sem saída E vai embora com a minha história em sua vida Se você vai Não inventa desculpa Se veste agora e sai E quanto a mim Nem precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Tentando ocultar essa emoção E até sem pensar muito nas palavras Vou falar desse sorriso Meio sem juízo Uma vez esse sorriso Me abri o paraíso Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais Muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não diz nem mesmo se eu estou errado Alta Escola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas Manda 007 Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Banda 007 Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Às vezes tropeçamos E há dias Que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Banda 007 Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel E eu me sinto mal Que acalma E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal O Panda Saúde O Panda Saúde Procurei Procurei E encontrei Meu amor Minha cara Metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Banda 007 Banda 007 Banda 007 Banda 007 Banda 007 Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Todo dia eu quero Todo dia eu espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Banda 007 Banda 007 Banda 007 Sem nenhum castelo Nenhum Nem cavalo branco Nenhum Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você Princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que eu sempre Eu sempre dou um jeito Banda 007 Banda 007 Cheio de Defeitos Infelizmente Sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nenhum Nem cavalo branco Nenhum Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você Princesa Vamos agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe Cláudio Cláudio Você Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Encontrar alguém Mas não Não vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Banda 007 Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Encontrar alguém Mas não 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 vou te prender Não 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 O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Banda 007 Já não sei o que sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada flecha é uma sessão de hipnose O teu beijo é uma overdose de amor Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que você não vim me revelar O encanto, o enigma, o poder de me amarrar Em teus braços, em teus laços Vem logo me dizer Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Se não eu vou pedir pra lua Se não eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer Qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Vira e mexe, embaraça a minha cabeça Vai dar pane e blackout no meu coração Será amor, loucura ou atração? Por que não? Por que não vem me revelar Por que não vem cuidar de mim? Por que não vem cuidar de mim? Muito né Mas o que não vem cuidar de mim? Por que não vem cuidar de mim? Por que não vem cuidar de Olha claro, por que não vem cuidar de mim? São amor, batalha statto E mexer no vidro E Honestly Beckman E tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá no céu Pra me dizer qual o segredo Pra te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim? Você está ouvindo o Panda Sound Inscreva-se e deixe seu like Autoescola Modesto Habilitar com qualidade é salvar vidas